Vamos brincar de lutinha, vem, vem. Não, não quer brincar, não. Vamos brincar, vamos brincar. Não quero brincar. Para. Oxe, homem, não vai tomar banho, não, é? No frio que tá fazendo? Deus me livre. Eu só vim aqui pra enganar a sujeira, pra ela pensar que eu tô tomando banho e sair de meu corpo. Mas essa é nova. Vamos, filho, pentear o cabelo pra você ir pra escola. Não, mãe, deixa que eu penteie que eu gosto de cabelinho na régua. Isso é um cabelo ou é geometria pra tá passando régua? A senhora penteia parecendo que o boi lambeu. E o meu estilo é diferenciado. Que diferenciado é o quê, menina? Você deixa de malandragem. Os meninos vão fazer bullying com eu. Pois quem mexer com você vai se ver comigo, ó. Ô mãe, mãe, olha o que eu sei fazer, ó. Mergulho ninja. Meu Deus, meu filho morreu. Morri não, mas porque é porque. Isso aqui no teu imbigo é o quê? Isso aí é um piercing. Um piercing daquela banda? Banda? Que banda? Black eye piercing. Não, não é não. É daquela outra então, piercing rico. Também não. Deixa eu escutar o cheiro. Vai lá, misericórdia, alguém morreu aqui. Comprei um ar-condicionado pra você, olha, que legal. Oi, que coisa boa. Isso que é um ar-condicionado, hein? Oi, dá um frivião. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus, que Deus, que Deus lhe dê. Pela saúde e paz. E que os anjos de homem, parabéns. Au, au, au. Parabéns, au, au, au. Pelo seu aniversário. Parabéns, princesa, profundu, irmão. Licença aqui, viu, seu sapo? Com licença que eu tô procurando um pedaço de queijo aqui. Dá licença. Que rato foigado. Me tirou de dentro de minha casa pra caçar negócio de queijo. Conversa é essa, pra onde que mundo que vivemos. É por isso que o Brasil não vai pra frente. Em pleno século 2022. Não se pode nem ficar em paz em sua própria casa. Eu cumpri pela minha casa a minha vida. Gaspazinho, tu andou por onde, meu filho? Que tá sujo desse jeito, cheio de creca. Vou ter que lavar com escovão de prego. Mamãe, tu não vai acreditar. Eu dormi na praça pensando nela e o guarda me esculachou, rapaz. A vida já tá difícil. O caba não pode mais nem se apaixonar. Bem feito pra você não ficar dormindo em negócio de praça. Venha pensar nela aqui em casa, ora.